Olá pessoal, está começando mais um Direto do Ninho. O treinamento aqui no CT hoje foi um pouquinho diferente do que acontece geralmente. É que após o treinamento com bola, os jogadores não falaram com a imprensa. Hoje e amanhã, o treinamento é sem a coletiva com os jornalistas. Em relação ao treino, o que a gente pôde observar durante o treino com bola foi que o zagueiro Hever sentiu a doutor direito e caiu sozinho. Bom, ele foi direto para o tratamento médico. E outro jogador que também está no departamento médico é o Vinícius Júnior. O Vinícius, depois de uma entrada que ele sofreu contra a Ponte Preta na segunda-feira, ele se apresentou com dor. Então, os dois jogadores estão no departamento médico e se juntam ao Diego, que também está em tratamento devido ao problema na coxa direita. Então, os três jogadores, a ideia é que eles estejam prontos e disponíveis para o técnico Reinaldo Rueda no jogo contra o Fluminense no dia 12. Em relação a esse jogo, os ingressos começaram a ser vendidos hoje pela manhã. Hoje foram os ingressos para os sócios e no dia 9 de outubro os ingressos para não sócios. Os preços para sócios começam em R$ 20,00 e os preços para não sócios em R$ 60,00. A ideia é que o Maracanã esteja lotado, a torcida vai ser meio a meio e que faça um bom jogo. É válido pela 27ª rodada do Brasileirão e já é uma prévia do que a gente vai ver na Sul-Americana. Então é isso, por hoje é só. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!